E agora partimos para o colorido aqui das miniaturas. Olha os detalhes desses bonequinhos aqui. São bisquees, é isso que chamam? Simarrão. Olha só. Para decorar. Bom, e vamos falar com alguém aqui do estande para explicar um pouquinho sobre o trabalho. Tudo bem, seu nome? Olá, boa tarde. Meu nome é Erenice. Erenice, esse material é um trabalho artesanal também de vocês? Sim, todos eles são feitos a mão. O bisque, as bonecas, que são bonecas de tecido, que é chamada boneca russa. Todas elas, tudo feito a mão. Olha só, mais um motivo para você visitar a feira e conhecer o trabalho aqui da minha amiga. Fala seu nome de novo. Erenice. Erenice, ok? Obrigado, boa feira, bons negócios. Como eu já falei, aqui na feira não tem como você chegar aqui e dizer assim, ah, eu não gostei de nada, eu não comprei porque aqui tem de tudo e tudo aqui é muito bonito. Nós estamos aqui vendo caminhas PET, temos caminha que não é PET também, como eu não entendo do assunto, eu vou chamar alguém que entende para me explicar. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Mostra um pouquinho do seu produto aqui, do seu trabalho e explica aqui o que você vende, o que você está apresentando aqui na feira. Então, eu trabalho com caminha PET, trabalho também com ninhos para bebê, são as caminhas de bebê de 0 a 6 meses. Que são esses aqui. Que são esses aqui. E com o começo dessas caminhas para bebê, as menininhas gostaram muito, daí surgiu a caminha para a boneca. Para a boneca, olha só que barato. Geralmente, as meninas hoje tem muito bebê reborn, elas querem uma caminha para o bebê reborn. Olha aí. E aqui é fácil achar, está logo no comecinho da entrada aqui do pavilhão, gente. É só falar, vou pedir o nome da minha amiga de novo. Ana Cláudia. Para ninguém esquecer. Bem amigos, desde que eu cheguei em Gramado, há dois meses que eu estou provando chocolates. E esse aqui está dentre os melhores, mesmo eu já tendo visitado estabelecimentos bem conceituados. Porém, o preço aqui na feira é campeão. A média do preço de chocolate em Gramado é de R$ 12 a R$ 17. Aqui paga-se R$ 8 no chocolate quente. Acabei de experimentar, já está aprovado. Um dos melhores aqui da cidade. É o meu cestinho. Olha que barato aqui. Então, o nome é caseiro, é tudo... Isso aqui é a fabricação de vocês? Como que funciona? Perdão, o seu nome? Ivanete. Ivanete e? João. João. Vocês são produtores e estão aqui expondo o seu produto, como todo mundo aqui, a maioria, né? Isso mesmo. Como é que está a expectativa para essa feira aí? Hoje é o primeiro dia, eu sei que é cedo para falar, mas como é que está o coração? Já está batendo com a esperança? Está bastante. Eu não tenho certeza que vai ser muito bom. Ah, já? Já está sendo bom. Já está sendo, pronto. Já falou o que eu precisava ouvir. E você, meu amigo, como é que está aí o coração para a feira? Olha, está amigo. Se esfriar mais, fica melhor ainda, porque aí vende mais chocolate quente. É verdade. Muito obrigado, prazer e boa feira, bons negócios para vocês, ok? Aê! Atenção de onde? Maracajú. Maracajú. Paraíba presente aqui também, bem-vindos. Ah, e a galera do Nordeste já chega agitando aqui, hein? Tem forrozeiro aí? Tem forrozeiro aí? Olha só, gente. É o Brasil inteiro aqui nessa festa. Muita gente. Bem, amigos, e esse foi o trabalho do Diário do Corcovado aqui na trigésima festa da Colônia de Gramado e também na nona-feira, feito em Gramado. Olha só, vamos conhecer agora o pastel da linha Furna. Gente, olha os preços aqui. Tudo muito baratinho, tudo muito acessível. Dá pra vir aqui, se divertir, comer bem e ainda dá pra dançar. Pena que o palco ainda está interditado, mas faz que nem o pessoal que estava aqui, vai dançando na rua. Esse momento icônico do turismo no Brasil, do turismo em Gramado, né? O retorno desses profissionais, desses colonos, desses trabalhadores, né? Tudo aqui é feito na hora. Pastelzinho frito, eu vou experimentar um aqui. Tudo bem, moça? Aqui é a linha Furnas. Aqui, amigos, um combo de 10 reais. Um pastel e um suco de fruta uva. É suco da fruta, não é suco industrializado. Me diga uma coisa, qual é a expectativa de movimento? No primeiro dia, havia uma grande ansiedade, né? As pessoas estavam meio que enferrujadas, presas muito tempo em casa. Bom, amigos, e aqui nos estúdios da Rádio Massa, uma das rádios, acho que a rádio mais ouvida aqui. E a primeira que eu ouvi aqui, e aqui, olha, os amigos aqui. Rádio Massa, direto de Gramado aqui. Rádio mais ouvida aqui na região. A primeira que eu ouvi quando cheguei por aqui, hein? Brasil inteiro. Parabéns aí. Trabalho da galera aí da Rádio Massa, valeu? Um lugar de tanta festa, de tanto progresso, de tanto turismo, ser castigado dessa forma não é fácil. O Brasil todo foi castigado, o mundo inteiro foi castigado. Então esse momento da festa da colônia de Gramado e juntamente com a feira feita em Gramado foi realmente um grande retorno. Acredito que daqui pra frente só alegria, porque a feira foi um sucesso muito grande. Desde o segundo dia já começou a bombar muita gente. As pessoas já começaram com uma boa expectativa, os expositores, enfim. E esse é um registro desse grande retorno de Gramado aos eventos, né? Aos eventos de turismo promovido aí pela gestão municipal, muito atuante, muito focada em seus munícipes. Realmente o Brasil, muitas cidades brasileiras precisam ter uma gestão que seja como essa. Então, mais uma vez, Gramado sai na frente e é exemplo para o Brasil de organização de gestão pública e de turismo interno. Parabéns Gramado, parabéns a todos os participantes desta grande festa. Parabéns Gramado, parabéns a todos os participantes.